Música Chega aqui, praga Você quer que peixe de mim? Por favor, câmera 3 Passeie com a sua câmera No corpo dessa coisa aqui Vira Dê uma voltinha Há interesse de vocês? Por favor, faça uma caridade A uma jovem apresentadora Que está ficando de Careca com seus frios, louros, brancos Por uma tartaruga Eu dou, eu vendo, empresto Faça essa caridade Você não quer ele Numa boa Olha, o nosso telefone você já sabe O nosso endereço você já sabe A gente manda, eu mando Eu mando pra sua casa Tá? Você chora de tartaruga pra sua cabeça? Você diz Na minha piolha Na minha boca Declaração dos direitos de uma praga Apaixonada por sua única dona Número 1 Sou uma praga, não nego Mas me recuso ser doada Para alguém que não tem amor Em seu coração É mole Tu que escreveu isso, praga? Segundo Só desejo ser doado A Xuxa Meneghel Filha que apresentará O show da Xuxa No ano 2000 Esses são os direitos de uma praga? Aonde você descobriu esses direitos? Lá no mar Ok, vem cá minha praguinha Você é meu, vem Você pode vir Você com a família Dona Praga Com a Tábata Vem Vem cá Fica calminho Vem Eu não, eu não Nem de graça eu vou querer Eu não, eu não Faz pirraça pra valer Eu não, eu não Leva ele pra você Eu não, eu não O que é isso?